de Goiânia. Maravilha, muito boa tarde, Goiânia. A partir de agora o futebol goiano pede passagem aqui no jogo aberto, trazer informações da estreia dos clubes do nosso futebol. O atleta estreou na sexta-feira diante do Havaí no estádio Olímpico. O Goiás jogou fora de casa, diante do CSA lá em Alagoas. E o Tigrão, hein? O Tigrão jogou sábado na mesma horário do Goiás, do mesmo horário do Goiás, mas no Serra Dourada. É verdade. Todas as informações do nosso futebol. Análise dos melhores analistas do futebol brasileiro. O Rômio Xavier e o José Leal. Daqui a pouco que agora nós vamos direto, direto para o Olímpico para ver o que melhor aconteceu nessa partida entre Atlético e Criciúma. Na tela. O Atlético recebeu Criciúma no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira em partida de estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E a primeira boa oportunidade do jogo foi do Atlético. Após cruzamento de Alisson, Tito cabeceou tirando tinta do goleiro Luiz da equipe do Criciúma. Reveja. A partida começou movimentada e o Criciúma respondeu com João Paulo que chutou em cima da marcação. No rebote, Jean Mangabeira finalizou a esquerda do goleiro Clever. Aos dezenove minutos, o Criciúma conseguiu chegar ao gol com João Paulo batendo de longa distância, perna esquerda, o goleiro Clever demorou a sair e o Criciúma abriu o placar. Um a zero contra a equipe do Atlético. E o Criciúma chega novamente com escapada de Mailson pela esquerda. Ele pedalou para cima na defesa do Atlético, mas na hora do chute mandou a bola para cima. O Atlético respondeu com uma cobrança de falta de Thomas Bastos que mandou na cabeça de Rômulo que desviou a esquerda do gol de Luiz. A bola tirou tinta da trave. O homem das bolas paradas do Atlético é Thomas Bastos que cobrou falta pela direita. Uma bomba. A bola bateu na barreira e explodiu no travessão. Quase um empate. E o Atlético chegou novamente. Após cruzamento de Thomas Bastos, o William Alves cabeceou a direita do goleiro Luiz. Aos quarenta e um minutos, escapada pela direita. Thomas Bastos recebeu livre na área. Mandou em cima do goleiro Luiz, mas no rebote, Tito empatou o jogo para o Atlético. No Olímpico, dragão um, Criciúma também um. O Criciúma começou melhor na partida. Ainda no primeiro tempo, o Atlético conseguiu equilibrar as coisas, mas foi na segunda etapa que as estrelas de Tito e Thomas Bastos brilharam novamente. E o Atlético já começou a segunda etapa com um bom ataque de Christian, que carregou, driblou a marcação e na hora do chute acabou pegando mal na bola. Júlio César estava passando livre pelo lado direito. Após atrapalhada do atacante André ou do Criciúma, Tito, oportunista, ampliou para o Atlético. É virada no Olímpico, dragão dois, Criciúma um e é o segundo gol do atacante Tito no jogo. Gol do dragão. Mais Atlético, Júlio César cobre escanteio na cabeça de Tito e cabeceia com muito perigo. A bola tira a tinta do gol do Criciúma. E o Criciúma tentou responder com cruzamento perigoso pelo lado esquerdo. Clévia se esticou todo e a bola ainda pegou no travessão. Thomas Bastos recebe na intermediária a risca de longe e Luiz, goleiro do Criciúma, manda para o lado, o que seria o terceiro gol do Atlético. O Criciúma quase empata após cruzamento pela direita para Nicolas, que testou firme para o chão. A bola passou muito perto do gol do goleiro Clévia. Mas aos trinta e oito minutos, Thomas Bastos recebe na entrada da grande área. Bate de direita e Luiz, goleiro do Criciúma, acaba aceitando. É o terceiro gol do Atlético. Dragão três, Criciúma um. Aos quarenta e seis da segunda etapa, Andréu finaliza de canhota. A bola bate em Bruno Santos. Os jogadores do Criciúma pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. E o Criciúma ainda conseguiu balançar as redes. Após cruzamento, Clévia salvou duas vezes, mas na terceira, Nicolas conseguiu completar para o fundo do gol. Final no estádio Olímpico, Pedro Ludovico Teixeira. Atlético três, Criciúma dois. Eu digo para vocês, os atletas que permaneceram e que nós escolhemos a dedo para permanecer para o campeonato brasileiro que veio do Goiano, nós sabíamos da qualidade deles. O que faltava era um estímulo a mais de treinamento, porque atletas que não fizeram uma pré-temporada adequada para o Goiano, isso teve um prejuízo muito grande, né? Então, lesões, atletas que não conseguiram ter sequência, então gerou-se a desconfiança. Mas a gente tinha preparado bem esses dez atletas, os onze atletas que foram para campo, né? E o meu temor só era de quem chegava e foi realmente o que ocorreu. Não tivemos muitas opções, né? Inclusive, de momento, perdemos o João Paulo na última hora, não deu tempo de ser registrado, que é um excelente jogador. Então, perdemos algumas opções, mas a gente sabia que a gente podia fazer um bom jogo e superar o Criciúma, porque estudamos o Criciúma também, então esses atletas foram para campo, a gente sabia. Então, o importante é isso. Foi um jogo muito bom, um adversário muito competitivo, né? Típico de Série B, um adversário experiente, né? Mas eu gostei muito do espírito do Atlético, né? A disposição, a entrega, evidente que tem uns problemas, outros, mas teve muitas virtudes, né? O importante é que soube jogar essa competição tão difícil e começamos bem, ganhando o jogo dentro de casa, isso é um fator muito positivo. Quem desconfiava do Atlético, tá aí a resposta, Romes José Leal. Boa tarde, José Leal. Um abraço pra você, muito boa tarde, Beto, boa tarde, um abraço, Romes Xavier, você que nos dá o carinho dessa audiência, meu, boa tarde. Eu sou um dos que desconfiado, entendeu? Porque eu não acreditava, o mesmo time que não conseguiu nada, sequer vencer a Napolina, numa decisão pra continuar com chance, a classificação da final do Goiânia, venceu o Criciúma e poderia ter sido muito mais, um placar muito mais relástico. O Atlético foi estreado, de fato, no Campeonato Brasileiro, lá pros 20 minutos do segundo tempo. Até isso aí, o Criciúma mandou no jogo, exceto aquela cabeçada que nós vimos do Tito, mas no segundo tempo, o Atlético poderia ter feito três, quatro, até cinco, entendeu? Belíssima participação do Romulo, esse jogador vai dar o que falar, o Tito pra mim, disparado, titularíssimo, outra atuação bela, viu, Romulo? Do Fernandes, a gente sempre, eu sempre defendi esse jogador, já tô cansado de falar isso, e domingo, sábado, eu pude ver, de fato, ele jogando futebol. Cheguei a acreditar a formação, achou o meio de campo muito vulnerável, com dois meios, apenas um homem, com três atacantes, mas o Tenkat mostrou que de técnica e organização tática, ele entende, e o Atlético venceu para o bem do nosso futebol. Agora, Romulo Xavier, mérito do Atlético nessa virada, ou erros do Criciúma? Não, mérito do Atlético, né? Na verdade, um abraço pra você, Beto, boa tarde, eu trabalhei nesse jogo, né? E o Atlético realmente, ele teve uma dificuldade no começo do jogo, por quê? Aquela ansiedade, aquele medo de estrear no campeonato, né? Sem saber como que seria o comportamento do time. Tomou o gol, aí depois tentou controlar o jogo e controlou, né? Tanto é que voltou pro segundo tempo, já buscou logo o empate, conquistou o empate, conquistou a virada, ampliou pra 3 a 1 e tomou o gol do time do Criciúma no finalzinho do jogo. Thomas Bastos jogou muito, Romulo jogou muito, Fernando jogou muito, quer dizer, o meio campo do time do Atlético funcionou, Júlio César. Júlio César. Funcionou. Alguns defeitozinhos que podem ser corrigidos, principalmente na saída de bola do adversário, na hora de fazer a marcação pra chegar na área do time do Atlético, precisa ser corrigido. Mas na parte ofensiva, o time do Atlético funcionou muito bem, foi surpreendente, jogou muita bola. Agora, agora eu pergunto pra vocês, o Criciúma também teve muitos erros, alguns, os gols do Atlético em erros, mas... Fala individuais. É, mas faz parte, né? Se não tiver erro, não tem um gol, né, Beto? Não tem gol, né? Não tem. Quer dizer, o Atlético que provocou os erros. Sim, a pressão do Atlético. Se não tiver o erro, não tem um gol, né? Então, assim, o Atlético chegou, o Atlético também teve uma falha, no primeiro gol do Criciúma, o Clever falhou. Clever, você é o último cara, não pode falhar. Deu de falta do João Paulo, né? Então, estreia, parece que é um problema na vida do Clever, né? O ano passado ele estreou contra o Curitiba, tomou quatro frangos, né? E agora, no final, no final de semana, tomou outro frango contra a equipe do Criciúma. Então, estreou bem, estreia com vitória, bom demais pro Dragão, né, gente? Eu acho que tão importante quanto os três pontos numa estreia, uma vitória da forma que foi, foi ver um time do Atlético totalmente diferente, entendeu? Daquele time que a gente, porque com exceção do Alisson, lateral direito, Beto, era o mesmo time, mesmo time que estava aí no Campeonato Goiânico. Júlio César, uma partida fantástica em relação, o Fernandes, já já falamos, o Romulo, o Thomas Basto, o Tito. Gente, esse jogador, ele é, ele é complicado. Tanto que ele sofreu uma contusão, uma pancada na costela, saiu de campo, a hora que ele deixou o gramado, o time do Criciúma foi por uma bafa, com tudo ou nada, né? Porque é importante também você começar com uma vitória, quer dizer, já pontuar logo no começo do campeonato, porque o campeonato é muito longo e você não tem condições de manter uma regularidade por muito tempo, né? Vai vir a hora, né, que o time vai perder pontos dentro da competição, vai vir a seca no time. Então, quando chegar essa seca, tem que ter gordura pra queimar. E teve lance polêmico também na partida, vamos ver agora, lance polêmico, será que foi pênalti ou não foi pênalti, hein? Tem lance polêmico pra vocês, vamos ver se foi pênalti aí, né? Tem um lance... Ô, Beto, assim, ó, nesse caso aí, por exemplo, tem um negócio na arbitragem, tem um negócio na arbitragem, tem muita gente que não sabe. O Criciúma reclamou. Por exemplo, bola chutada muito de perto, ela não dá tempo do caso. Não dá tempo da reação. Não tem como, né? Então, nesse caso aí, muito perto. E a bola passou. Ela passou, ela foi pra direção do gol, o goleiro pegou. O goleiro pegou. Então, eu não marcaria, né? Então, tava muito próximo, a bola ia pra fora ainda por cima, né? Aliás, foi o braço do jogador que encaminhou a bola pra dentro do gol. Ele tava até de costa pra... Ele já tinha virado, a bola passou. Se o Kleber não vai na bola, ia ser gol, gol. E ele ia validar o gol. É, ia validar o gol. Então, assim, ó, por exemplo, ó, essa bola... Eu já tava, gente. Não tem como, não dá pra... Ele... Não tem como ele puxar o braço tão rápido, muito perto. É, e outra coisa, o zagueiro aí, ela acaba já ficando de costa pra bola. Então, não tem como. E a arbitragem já, assim, há uns dois, três anos, ela tem esse negócio já, né? Muito próximo, sem reação do defensor, não marca pênalti. Agora, interessante, mas é interpretação, né, gente? Tem muito hábito por aí que dá pênalti. Não, mas aí já não é interpretação, não. Sim. Tem muito hábito que daria pênalti. É uma regra da arbitragem. É uma loucura, né? É uma regra da arbitragem até os três anos, dois anos, né? Que é assim, se tiver muito próximo, não tiver a reação do defensor, não marca a penalidade. Sem contar que se tivesse, se não fosse uma bela defesa do Kleber, entendeu? Foi uma das grandes defesas, defende esse lance aí, ó. Você vê que a bola passou, não impediu, não teve. Quando a bola é desviada, a trajetória da bola, aí tudo bem, mas ela não foi. Ô, Beto, agora, senhor, o Atlético venceu o jogo, venceu, três a dois, né? Mereceu a vitória, jogou bem demais, mas amanhã já tem o Curitiba pela frente. Então, o Campeonato Brasileiro, ele não dá tempo de respirar, não. Joga amanhã com o Curitiba, depois na outra terça já tem jogo de novo. Agora, buscar resultado fora de casa também é fundamental, principalmente porque ele vai pegar um adversário que perdeu no final de semana. E que perdeu o técnico, né? O Sandro Forner. É, que saiu. Saiu, né? Eduardo Batista tá cotado pra assumir o cargo de treinador. Então, amanhã, contra o Atlético, o treinador será interino, será o Schoek. Schoek, não, o... O Tchek. O Tchek. Aquele bom jogador, né? Foi um ótimo jogador, teve até convocação pra seleção brasileira. Mas foi cotado pra vir pro Goiás, mas tava velho demais, né? Depois ele saiu do Grêmio, foi pro Curitiba e ainda redentou. Gente, momento certo, o Atlético trazer três pontos e já arrancar com seis pontos na competição, já pensou? É, mas uma mudança de treinador sempre é um motivo a mais pra ele. Será? É, mas o treinador sendo interino, eu acho que a maior motivação do Curitiba, né? São esses resultados negativos que o time tem tido. Tá certo, então, tá aí, o Atlético venceu a primeira, pode vencer a segunda, porque vai pegar um Curitiba todo desfigurado, sem técnico, né? Com técnico interino. Ah, mas seria de monte demais uma vitória pro time rubro-negro, hein? Aliás, em dois mil e dezesseis, quando foi campeão, começou bem, né? O time começou com uma vitória fora de casa com o West, depois emendou a sequência boa. E com esse mesmo detalhe, o mesmo time, com exceção do Michel, foi o único jogador que reforçou, mas todo o outro, todo o time, como todos, já havia participado e não conseguido a classificação pra final do primeira, essa chamada, ele tem telefone, eu quero depois, eu devo ter Obrigado.